Quando eu andei em Nesmada, em Vila de Conde, e quando surgiu no segundo ano a cadeira de ilustração, uma cadeira anual, eu ganhei um grande gosto pela ilustração, mesmo com o professor que esteve cá, e depois no final da licenciatura, além de já ter escolhido, e é exato ser uma das minhas opções também pelo nome que tem, eu falei novamente com ele, ele também me deu o apoio para vir para cá, e foi um pouco por isso que decidi vir para cá. Tem sido completamente diferente da licenciatura, embora tenha tido ilustração, aprende-se muito aqui, novas técnicas, trabalha-se muito o manual, no início, trabalhamos muito o manual, embora vamos passar agora para o digital, mas foi muito bom. Nós fizemos cadernos em serigrafia, tudo com cozedura manual, e fizemos outros cadernos em outras técnicas de impressão low-tech, e é um pouco disso que estamos a trabalhar para a exposição, fizemos postcards, fizemos alguns originais, e trabalhamos muito por aí, nesse campo. Quando eu pensei em vir para a ESAD, estava muito receoso, porque sabia que ia ser trabalho a triplicar, ia ser muito mais trabalho, e é muito mais trabalho, mas dá muito gosto trabalhar nesta faculdade. Os professores são cinco estrelas, muito abertos para os alunos, e isso ajuda muito.